Música Lutando pra subir e se manter por cima Mas não é tão fácil como você imagina Os que estão em cima querem te empurrar pra baixo E os de baixo aguentam te ver por cima Salve, salve rapaziada JNMC pega a visão São o som do Costa Gold Viu o maluco divulgando, vou ver como é que tá o bagulho Sou bobo eu Costa Gold, Ciclone, Clipe Oficial Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Quero saber do disco, meu irmão Porra Ciclone Isso é nome de marco de roupa Nome de furacão Música 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 Ó o fogato. Ei, fogato, pega logo o facão lá, fechei, ele vai lá e já jogou, ó. Deixa o bagulho comigo. Ela quer vir montar, depois quer me mamar. Dada, meu bebê tá com fome. Então mostra pro papai como é que se faz, teu vizinho vai saber meu nome. Tá difícil pra bater. Mamma mia, que caccio pretelo, dei sangue italiano. Parlare, mangiare, beberem, fumarem, entendem o que eu tô parlando. Lemos to bella, vem com o fratello naquela, pelo amor de mi hermano. Eu falei italiês, palmação mais uma vez, vocês tão viajando. La famiglia explode o cofre, eu estourei. Macaroni, panetone, vinho branco, eu viro um rei. Mamma mia, vem com o papa, vai la arena, discoteca. Sei muito caldo, é muito gostosa essa mulher. Dona mamma mia. Dona mamma mia, vem mamar a mia. Sei que você gosta, fuma essa ervinha. Flote a luz, eu sou chefe do posto. Fogo no parquinho, festa na casinha. Ciclone tá no sol, festa na Bahia. Foda-se a nave, foda-se a cia. Foda-se o governo e foda-se a policia, pau no cu do Bolsonaro. E que malia. Acordei pronto pra fazer meu money. Poderoso chefão, mafioso, latino, italiano, encarnei o Corleone. Ela quer vim montar, depois quer vim mamar. Meu bebê tá com fome. Então mostra pro papai como é que se faz. Teu vizinho vai saber meu nome. Tá difícil pra bater com o Ciclone. E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos. E temeriam você. Ih, já é do auge isso aí? Ah não, tá divulgando. Sai dia 16. Caralho, bagulho doido. Caralho, Ciclone. Cê é louco, rapaziada. Pega a visão. Acho que eu sou muito brabo. Cê é louco, o sonho é brabo. O clipe é brabo. Só pra começar a conversa. Caralho aí. Logo assim que começa o clipe aí. Pau, bagulho tá maneiro. Pau, negócio de canto. Quando os caras chegam do capuz lá. Porra, o primeiro chute maluco aí. Que chute ali de porra. Pra desmaiar vagabundo. Nossa senhora. Caralho, maior chute. Eu sei que foi falso. Eu sei que é clipe, mas porra maneiro. Gostei do chute. Hora que o Fogaça saiu dando uns tiros. Achei que ia sair comendo a tirada de porrada. Puxou logo oitão. Pau, toma. Pau, toma. Mete o pé filha da puta. Maneiro clipe. Mó clipão. Som. Da hora. Caralho, maior refrãozão. Cê é louco. O refrão da hora e o flow do refrão. Puta que pariu. Mó flowzão. Cabuloso. Macetou. Versando. Logo em macetou. Máximo respeito. Refrão bom. Gastou no verso. Mó flowzão. Trocou o flow. Muita pontilante. Cê é louco. Brincou. Chegou o pré dela. O cara veio com a métrica já diferente. Já chegou quebrando tudo. Tirou onda. Usou o trocadilho do... Mamma Mia. Mamma Mia. Esse trocadilho é antigo, mas é muito maneiro. Achei da hora. Macetou. Achei mó clipão. Caralho. Porra. Tirou onda. Hahaha. Poderoso chefão do crime. O pré dela. Tirou onda, parceiro. Sem neurose. Instrumental brabo. Clipe brabo. Som brabo. Sem palavras. Máximo respeito. Rapaziada. Vejam o som. Vejam o que vocês acharam. Tamo junto e misturados. Se tiver um som no canal, dá um confere. Mês que vem tem som. Piquinho de olho no bagulho. JNMC. Bom final de semana pra nós. Tem. Oi gente. Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece. Eu sou a Índia Lua. Muito prazer. E começa agora mais um Diário da Lua. Tchau. Tchau Tchau Tchau. Aí. Tchau tchau.